Olá, mulher de Deus! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as tradições dos homens que invalidam a palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 7, versículo 11, o Senhor Jesus tratou sobre isso e disse, vocês invalidam a palavra de Deus para dar crédito a tradições humanas, isto é, aquilo que é passado de pai para filho. E vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. O que é uma tradição? É algo, uma cultura que nós temos na nossa cabeça como certa. As tradições já são algo que nós não costumamos questionar muito, porque desde criança assimilamos isso. E quando nos é dito que isso está na palavra de Deus e que é a vontade de Deus, ela se torna mais forte ainda e nós acabamos assimilando aquilo como uma verdade de Deus. E o que acontece? A gente vive o resultado daquela cultura, daquela tradição, que muitas vezes é tradição de homens e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Infelizmente, nesses 18 anos de ministério, eu comecei a ver muitas culturas de homens dentro da igreja, sobrepondo a palavra de Deus. E também eu, como muitas outras mulheres, entrei na igreja e fui ministrada de que a mulher tem que ficar dentro da igreja orando, esperando o marido, o amado, uma pessoa chegar na vida dela. Até que no intuito de escrever uma bíblia focada na vida sentimental, eu comecei um estudo aprofundado da palavra de Deus. Quando eu me deparei com a verdade de que não há nenhum ensinamento bíblico, onde o Senhor diz que a mulher tem que ficar só orando e esperando o marido. Pelo contrário, eu fui surpreendida com os ensinamentos da palavra de Deus, onde Deus mostrava relacionamentos onde, pasmem, as mulheres tomavam iniciativa. Veja o relacionamento de Ruth com Boaz. Quem foi? Foi Ruth que tomou iniciativa. Se ela estivesse esperando, estaria esperando até hoje. Porque percebemos claramente que Boaz era um homem tímido. Um homem que tinha dificuldade de relacionamento. E Ruth tomou iniciativa. Será que a palavra de Deus vai colocar uma história de relacionamento entre um homem e uma mulher, com uma mulher oferecida? Será que a palavra de Deus iria nos deixar um exemplo errado? Negativo? Não para aí. Se você olhar a história de Tsunamita e Salomão, você vai perceber que Tsunamita também toma iniciativa com Salomão. Logo no capítulo 1º, ela chega para Salomão e diz Me fale, aonde você leva o seu rebanho? Aonde você descansa o meio-dia? Para que eu não fique te procurando no meio das outras pessoas? Então, Tsunamita, ela é super direta. Ela já mostra para Salomão que ela gostaria de vê-lo, gostaria de estar perto. E se você observar com mais profundidade a história de Rebeca com Isaac, quem vai, quem toma iniciativa mesmo, é Rebeca. Por quê? Porque Isaac, ele fica na dele. O pai de Isaac manda o seu empregado e procurar uma jovem, porque Isaac não tomava iniciativa. E a jovem Rebeca, ela teve que deixar a família, que subir num camelo, que ir com homens estranhos, que viajar para ver a cara de Isaac. Claro, correndo o risco de ser rejeitada, correndo o risco de ter que voltar para trás se Isaac não gostasse dela. Então, a palavra de Deus traz muitas situações bem diferentes do que nós, mulheres, estamos sendo ministradas dentro de muitas igrejas. Aprofundando os meus estudos, eu percebi que essa história de ficar esperando o marido, ela é mais da cultura secular do que ensinamentos da palavra de Deus. Minha mente abriu, eu fui impactada. Passei anos e anos ensinando esta cultura para as mulheres. E agora me vejo na responsabilidade de mostrar a elas também essa realidade da palavra de Deus. Entretanto, quando eu falo em tomar iniciativa, não estou falando em você se oferecer e ir atrás de homem, como muitas mulheres usam esses termos vulgar para trazer descrédito a essa verdade da palavra de Deus. Mas estou dizendo para você se posicionar, ser mais proativa, dar sinais reais de que você está interessado na pessoa, ser mais comunicativa no sentido de conhecer pessoas interessantes, parar com essa história de ficar isolada, achando que alguém vai te achar, parar com essa conversa de ficar anos e anos orando por alguém que mal te conhece, que nem sabe que você existe, esperando Deus fazer o possível, sendo que essa é a sua parte. E muitas vezes, por que nós não agimos assim? Por causa das nossas dificuldades de relacionamento, medo de ser rejeitada, dificuldade de fazer amizade, de ser mais sociável. E o resultado disso é solidão, depressão e a última etapa, crise de fé. Muitas mulheres estão com crise na fé, porque passaram-se anos e anos e nada aconteceu. O impossível só acontece quando você faz aquilo que é possível para você. Então, eu quero motivar o seu coração a se levantar, a ser proativa, a ser protagonista da sua vida, a usar a sua fé não para se esconder, acreditando que Deus vai fazer aquilo que é para você fazer, mas usar a sua fé para vencer todos esses medos, para vencer todos esses bloqueios e aprender sim como ser uma mulher comunicativa, agradável, leve, sociável, que sabe expressar seus sentimentos e ainda quando recebe uma rejeição do outro, que sabe passar por cima, virar a página e estar pronta para conhecer uma nova pessoa sem perder tempo anos e anos orando por alguém que não quer nada com você. Ok, minha princesa? Este é o meu recadinho de hoje. Desejo do fundo do meu coração que você não seja um odre velho, cheio de cultura, cheio de tradições, mas que você seja um odre novo, que estude com profundidade a palavra de Deus e tenha sua mente renovada pela palavra. Beijo no seu coração, minha princesa, e a qualquer momento o Ministério Feminina está de volta. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.